Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui. Acordei agora pouco, vai dar 8 horas ainda e eu já vou me arrumar para a praia. Peguei aqui o meu biquíni, hoje vou usar esse biquíni aqui, ele é cortininha e a parte de baixo é assim. Tem essa tirinha mais larguinha assim do lado. E eu peguei essa saída de praia, fluorescente aqui, fluorescente não né, bem cheguei. Aí já separei aqui, minha bolsa já está arrumada, botei uma canga, botei protetor solar, escova, coisa para o cabelo, protetor solar para o rosto. Peguei minha viseira, minha xuxinha, está tudo ali para amarrar o cabelo depois. E agora eu vou trocar de roupa e passar um protetor solar. O dia está lindo, 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 lindo. Olha que lindo céu azul. O que foi lá da praia? Estava um pouquinho nublado, mas está passando. Ó, já foi tudo embora. Estava cheio de nuvens aqui. Praia bem ali ó. Estava cheio de nuvens, mas já foi. Então eu vou trocar de roupa, que o Guto foi lá comprar água, comprar um galão d'água né. Enquanto eu vou trocando de roupa aqui rapidinho. Então bora lá, vamos para a praia aproveitar que não choveu. Estava dando chuva para hoje e graças a Deus não choveu. O mar hoje está que parece uma piscina. Olha isso. Transparente. Calminho, calminho. E o vento já mudou, já está vindo de trás. Porque quando vem o vento do mar, é tempo bom. Agora o vento começou a mudar, está vindo aqui de trás. Então parece que o tempo vai mudar. Olha só como está isso. E agora são oito da manhã e a praia já está assim. Passando uma carreata aqui, não sei de que que é, gente. Olha o pessoal que faz passeio de buque. Aí passa tudo buzinando, ó. Sol desse. Fazer passeio de buque. O sol na cabeça, Deus me livre. Se bem que se não tiver sol, não é legal de fazer, né? Não fica bonito. É, mas os lábios são todos eles, eles saem. É, saem tipo uma carreata. Olha isso. Tem isso tudo, gente, nessa praia. E eu acho engraçado que a gente vai nessas praias lá de fora, né? E não tem esse tumulto. É muito diferente a cultura, né? As praias vazias. Não vê praia lotada, assim, igual aqui, Arraial do Cabo, que fica todo mundo amontoado, né? Um em cima do outro, quase, fica lotado. Não vê a gente vendendo nada na praia. Ah, mas lá numa praia que nós fomos lá no Média, que eu não lembro qual era, se tinha uma moça vendendo. Foi onde eu comprei essas presilhas aqui, ó. Que eu falei pra vocês da cadeira, de prender a toalha, tá vendo? É tipo um pregador. Só que ele segura a canga aqui na cadeira pra não voar. Aí eu comprei dois pacotes, com quatro. Aí fiz quatro pares, né? De cores diferentes. Rosa, lilás, azul e verde. Aí lá tinha uma moça vendendo, mas a moça não tava de ambulante. Ela parou numa praia, montou uma barraca e ficou lá. Aí um fica andando, ninguém andando, vendendo as coisas, igual a gente vê aqui não. O que a gente tem? A gente vendendo milho, a gente vendendo açaí, coco, boia, canga. O pessoal vende pulseira, um monte de coisa, tem de tudo. Então isso a gente não vê lá fora. Não sei o que a gente já tá aqui, a gente já tá acostumado, a gente até sente falta. Uma vez eu assisti um histórico do cara falando que ele, um mineiro. Mineiro? Não sei. Porque ele foi numa praia lá em Miami e falou, gente, mas eu fiquei um tempão esperando passar o cara no povo. Olha aí, Guto, vai voar nosso guarda-sol. Porque tudo mudou o vento. Eu tô preocupada porque tá ventando o guarda-sol, mas todo mundo tá voando. E o Guto falando que o nosso não vai voar. Deixa quieto, então. Ele é o brabo. O guarda-sol. Eu fico morrendo de medo do guarda-sol sair voando. A gente tem que correr atrás dele com a grita, pega, pega, pega. A gente quer muito amigo. Aqui já voou um monte. Aí, eu até esqueci o que eu tava falando. Se não a gente tiver, ele é assim mesmo. Se não a gente tiver, ele é assim mesmo. Se não a gente pegar, mudou o assunto e esquece. Não, mas aí o cara lá de... falando lá em Miami, ele ficou esperando passar. Não passou um cara vendendo coco, não passou um cara vendendo... É, o cara fantasiado de Homem-Aranha vendendo picolé. Porque aqui tem isso tudo, né? Então, a gente que tá acostumado sente falta mesmo. Vamos aproveitar que hoje é sábado e ainda tem sol. O tempo não começou a virar, mas tem sol. E pra amanhã já tá o tempo mudando. Não diz que chove amanhã, diz que chove só na segunda. Mas que amanhã já vai ficar nublado. Mas se tiver esse calor, ainda dá pra virar praia. E como que a praia encheu? Tá lotado. Já tô começando a montuar as cadeiras. Hoje é sábado, né? Amanhã já é véspera de ano novo. E tá já tumultuado. O tempo fechou. Tô tudo nublado. Mas a praia já tá lotada. Fazer um giro pra vocês verem, olha. Lotado, lotado. O Gutsu foi ali, lá no apartamento, abrir a garagem lá pra minha prima. Botar o carro. Que ela chegou agora. Falei, chegou junto com a chuva quase. Porque lá pra Búzios, pelo visto, tá chovendo. Tá tudo branco pra lá. Quase não dá pra ver o morro. E um monte de seguidora mandando mensagem dizendo que em Santos tá chovendo, em Maricá tá chovendo. Então, a chuva tá vindo. Nós tá calor e vamos ficando aqui pela praia. Então tá todo mundo molhado mesmo, né? Se vier a chuva, a gente continua molhado. Não vai fazer diferença nenhuma. É só esconder as bolsas. Mas daqui a pouco minha prima chega aqui com o meu primo e o filhinho dela. Mas daqui a pouco também eu já vou embora. Porque eu não fico até muito tarde. Vou almoçar. Comprei um espetinho de frango aqui. Da moça que a gente sempre compra com ela. Há muitos anos. Então eu só compro um espetinho de frango com ela. E o camarão também é só com o rapaz, com o Wesley. Então eu só fico esperando eles passarem pra poder comprar alguma coisa. Mas daqui a pouco eu vou almoçar em casa que eu tenho feijão branco lá pra comer aí. Olha quem chegou, gente. Já chegou, já espalhou um monte de coisa aqui, ó. Né, Heitor? Ó, você vai aparecer lá no YouTube, Heitor. Tem que sorrir. Tem que fazer cara bonita. Tem que fazer cara bonita. Todo marrento. Todo marrento. Nem parece que é filho da Fih. Não é o marrento? Não, não. O cara dele. Já chegou, já sacudiu a sacola aqui, ó. Falei, toda vez que vai embora da praia vai com brinquedo a menos. Porque some tudo. Já estou aqui pela cozinha preparando já algumas coisas. Já tirei o pernil do freezer. Botei lá na parte de baixo da geladeira pra descongelar até amanhã. Tem que descongelar por 24 horas. E eu vim da praia era meio de pouca. Meio de meio, mais ou menos. Deixei minha prima lá. Ela ficou com o meu guarda-sol, com as cadeiras lá. E nós viemos embora porque eu tinha que fazer umas coisinhas, né. Aí agora eu estou fazendo pudim. Eu só vou fazer, gente, pouquíssima coisa porque não tem... Só vai ter eu e o Guto. A minha sobrinha com o namorado vai vir só jantar. E ela vai passar a virada com os amigos. Então eles vão vir só jantar porque ela disse que lá onde ela vai ficar os amigos dela não vão ter ceia. Eles vão só ver os fogos. Então ela falou que vai passar aqui pra comer com o namorado. Então pode vir. E a minha prima, que está numa praia aqui perto também, esqueci o nome, Muro Alto, Morro Alto, sei lá o nome. Então ela vai vir também pra cá depois. Porque eles estão fazendo churrasco na casa do meu primo, né. Lá aqui perto de Arraial mesmo. E eles vão fazer churrasco e depois que comerem e vai vir todo mundo aqui pra prainha pra ver os fogos. Então eu falei, claro, então passa lá em casa pra comer um pudim, comer uma gelatina. Então só vou fazer pudim e gelatina. Sobremesa, não vou fazer brigadeirão dessa vez porque a Júlia não vem. Então é só a Júlia que come. Meu sobrinho também que gosta não vai vir. Então eu não vou fazer. Vou fazer só um pudim, uma gelatina. Vou fazer pouca gelatina também, não vou fazer muita. e pra comer não vou fazer quase nada porque a gente come pouco e não vai ter quase ninguém aqui pra comer. Vou fazer um pernil, um arroz branco, um salpicão e umas batatas daquelas que eu faço na airfryer. Tipo batata rústica, né, que eu corto, boto uns temperinhos e boto pra assar na airfryer. Então vai ser isso. Arroz com batatinha, salpicão e pernil. E tá bom de sobremesa, pudim e gelatina. Só pra gente comer. Porque não tem porquê também fazer um montão de coisa. Vai passar dois dias depois a gente vai embora e aí vai ter que levar aquele monte de coisa. Então não vou fazer tanta coisa assim não. A gente trouxe coisa besta porque minha irmã ia vir e acabou que ela não vem. A gente comprou um pacote enorme de queijo, presunto, a gente comprou aquele tender, né, que é uma bolinha inteira. Trouxemos um monte de refrigerante, trouxe garrafas de litros de iogurte e pote grande assim, ó, de manteiga. Ai, que saco, gente. Detesto fogos. E aí, eles não conseguiram vir e a gente tá com um monte de coisa aí pra levar embora depois. E eu que eu ia falar dos fogos, eu... A gente vai pra praia pra ver os fogos porque é o que tem pra fazer aqui e a gente desce, na verdade. Eu tenho um pavor de fogos, eu não gosto. Quando a gente tinha o Spike, muita gente fala, mas vocês levam o cachorro pra ver os fogos, pro barulho. A gente não é que a gente leva ele pro barulho, é porque o barulho vai ter, independente de estar lá na praia ou se tá aqui dentro do apartamento. E como a gente desce, a gente não gosta de deixar ele sozinho porque ele fica muito nervoso. Então a gente desce com ele, com ele no colo, ele fica calmo. Quando a gente começa a estourar os fogos, ele fica calmo porque ele tava no colo, né? Então é por isso que a gente descia com ele. Mas eu não gosto de fogos, eu tenho o maior medo e por mim não teria. Mas já que tem, né? E é o que tem pra fazer aqui e a gente desce. Mas nem pelos fogos, é mais por descer mesmo pra encontrar com todo mundo lá fora. Então vamos lá, deixa eu terminar meu pudim. Já bati aqui, ó. A calda eu botei no freezer só pra endurecer um pouquinho. A água já está fervendo ali, ó, que eu falei pra vocês que eu boto a água do banho-maria já fervendo que isso adianta bastante e faz o pudim assar muito mais rápido. Então deixa eu terminar aqui que já tá tudo no esquema já aqui. Agora sim, pudim no forno. Enverdeu acender a luz eu tô apertando o botão. O pudim já está ali no forno. E as minhas gelatinas já estão aqui, ó. Os três sabores, uva, abacaxi e morango. E eu vou botar na geladeira agora pra preparar o creme só amanhã. E o pudim, assim que sair aqui do forno, eu vou deixar esfriar e boto na geladeira até amanhã. Aí amanhã só que eu tiro da forma. Quando eu falo da rapidez de colocar água quente pra cozinhar o pudim, pra assar o pudim. 40 minutos depois o pudim já está assado. Você pega ele assim, ó, você sacode, ó. Parece que o meio ainda tá mole. Mas já tá bem cremoso isso aqui. Então o que você faz? Vou deixar aqui esfriando e depois que ele esfriar vai pra geladeira até amanhã. E aí ele vai endurecer na geladeira. Mas cozinhou, assou em 40 minutos. E a chuva chegou. Começou a chover, gente. Olha. A praia deve estar cheia ainda. O pessoal ainda tá vindo da praia aqui, ó. O pessoal já tá vindo da praia agora. Começou a chover. A rua está lotada de carro. Olha, gente. É o termômetro. A rua cheia de carro assim, ó. Um milhão de gente na cidade. O que que acontece? Faltou a luz. Voltou. Ó. A galera gritando. A galera gritando. Eu falei, só faltava isso, né? Só faltava a gente ficar sem luz. É muita gente. Porque tem mais de 100 mil pessoas a mais do que o ano passado na cidade. Tá complicado, gente. Tá complicado. Tomara que não falte luz de ver, né? Em dias normais, assim, a gente não vê esse tanto de luz acesa, não. Só no dia 30. É. É. 370 mil pessoas. Só no dia 30. No dia 30 é quanto hoje? Quanto? 370 mil pessoas. Então, eu tô falando que só hoje entraram, né? 370 mil pessoas na cidade. Só hoje. Mas olha só. A gente não vê esse tanto de luz acesa. Esses prédios aqui da frente a gente não vê. Tudo aceso. A maioria das pessoas aqui nem moram nos prédios. É só mesmo pra aluguel, ó. Esse aqui tá todo alugado. Aqui tem tudo aceso. Ali tá tudo aceso. E lá pra frente, ó. Tudo aceso. Tanto de carro na rua a gente vê isso. Se for ali naquela rua dali deve estar tudo tomado de carro. Ó. Os carros pra todo lado. Bom, hoje a gente não foi à praia. O tempo amanheceu muito nublado. Agora tá até abrindo um pouco. Deixa eu ver esse foco aqui. Tá até abrindo um pouco, mas ainda tem muita nuvem. Então, eu falei, ah, vamos ficar em casa hoje. Tem algumas coisas pra gente resolver. Então, vamos resolver. Olha só. Tá bem nublado. De vez em quando abre um pouco, sai o sol. Olha ali pro lado da praia. Como que tá bem carregado. A rua tá cheia. O povo tem gente indo à praia. Tem gente saindo pra comprar as coisas. Tem muita gente passando por um monte de bolsa. Não, tem gente indo pra praia. A gente vindo da praia. Então, a gente resolveu. Não, eu tinha até separado já a minha roupa aqui, ó. Pra ir pra praia. Eu tinha até separado um biquíni. Uma saída de praia, mas desistimos. Vamos. A gente tem que resolver o negócio aqui do banheiro que tava vazando. Aqui nesse banheiro aqui de de apoio tava vazando. Alguma coisa ali. Acho que é nesse rabicho do vaso. Aqui, não sei qual é. Acho que é aqui, ó. Isso aqui. Esse rabicho ali tava vazando. Aí tem que trocar. A gente comprou o novo, ó. Pra trocar, mas o Guto precisa de uma de alguma coisa pra uma ferramenta pra poder abrir. Porque ele falou que o alicate não tava conseguindo. Aí ele ia ver lá embaixo com o porteiro lá se ele consegue. A gente fechou o registro pra não molhar porque ele tá ficando cheio d'água. E aí, gente, o Guto vai resolver isso hoje. E a gente tava tirando umas medidas aqui pra poder fazer um armário novo pra essa parte aqui. Porque, tá vendo? Essa parte aqui não tinha nada. Aí a gente colocou esse móvelzinho aqui que já tá bem velho. Tá estufado já ali a madeira. Ó, que os pais que faziam xixi aqui. Olha como que ficou ali, ó. Como que tá. Aí a gente vai mandar fazer outro armário. Vamos mandar tirar essa bancada que a gente que instalou. Ela baixa também, ó. Tem uma travinha ali que ela baixa. Mas a gente vai tirar isso tudo aqui e vai mandar fazer um armário aqui, baixo. Aqui a gente vai fazer um mais baixinho pra poder ficar como esse aqui pra botar o filtro. Não tão baixo, um pouquinho mais alto. Mas pra gente poder colocar o filtro aqui. E aqui vai ser porta, umas quatro portas. E aqui nesse canto aqui a gente vai botar um comprido tipo um armário de serviço. A gente queria colocar aqui onde tá esse. Mas só que ali atrás tem os negócio da máquina de lavar, ó. Fica ali atrás. Não sei se dá pra ver. A água sai lá, ó. Sai não. A água que sai da máquina cai lá. Então não vai poder fazer um armário até em cima. A gente pensou em fazer um mais baixinho aqui só pra guardar produto de limpeza que fica aqui do lado da máquina, né. E aqui a gente faz um grande nessa parede aqui pra poder guardar vassoura, guardar as coisas grandes. Aí a gente vai mandar desenhando pra gente poder mandar fazer. E eu tô pensando também em dar uma repaginada desses aqui, ó. Mandar trocar essa frente dele todinha. Botar uma corzinha, né, que tá tudo muito branco. A gente ainda botou esse fogão preto aqui, né, mas tá tudo muito branco. Aí mandar trocar essa frente toda, trocar os puxadores que, olha, já tá ficando meio verde da maresia. Então a gente vai mandar trocar logo tudo também. Aí as caixas vão ficar as mesmas só trocar as portas de tudo aqui. E aqui já faz igual, né, vai ficar tudo igualzinho. Aí eu já tirei o pernil da geladeira porque ele ainda tá um pouco congelado. Aí eu tirei logo, botei em cima da pia e daqui a pouco eu vou começar a fazer as coisas lá pra já pra de noite. Minha sobrinha vai vir almoçar aqui. Ela veio ontem jantar, né, aí nem demorou muito. Aí hoje eu falei com ela que se ela quiser pra ela vir almoçar aqui também. Aí mais tarde eu faço as coisas lá pra noite, né, pra comer a noite que como eu falei pra vocês vão fazer pouca coisa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Infelizmente hoje não fomos à praia mas tem muita coisa pra fazer aqui. Então se vocês gostaram não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!